Não espero, faço o que tu sabe disso menor Você não viu, quantas horas eu treinei a fio Mas você viu, que a minha habilidade evoluiu Ninguém tava lá, quando o nível subiu Os faladores falam, mas não conseguem a minha skill É, você não sabe da minha capacidade Supero qualquer coisa com minha força de vontade Receita do vencedor, não existe, é bobagem Mas se você quiser, te digo a porcentagem É 5% sorte, 15% dom, 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão Você vê a diferença de eu e você Tá ligado, todo dia eu vou desenvolver Quem me conhece diz que eu não sei perder Sim, eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer Pouco a pouco eu fui desenvolvendo o meu talento Isso aqui é minha vida, esse é o meu momento Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro Só descanso quando terminar meu nome em primeiro Todos já sabem que eu represento Sei que valeu a pena todo o meu treinamento E quando eu chego tenho reconhecimento Mesmo eu não tendo o melhor equipamento Dá o tempo, mano, vê se para de viagem O fraco se justifica com a sua desvantagem Receita do vencedor, não existe e é bobagem Mas se você quiser, te digo uma porcentagem É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação O fraco se justifica 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 com superação O que é isso?